Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo um vídeo de Natalia, um campeão que eu não costumo jogar tanto, mas só que ela está bem forte em ranqueada. E é um campeão que não está sendo tão banido porque está dando lugares a outros que estão bem fortes, mas ela está mais fácil de pegar. Eu fiquei um tempo sem gravar porque eu tive que formatar o celular, então eu estava postando logo todos os vídeos que eu tinha guardado. E aí depois que terminasse de postar todos, eu ia formatar. Como eu já formatei, eu vou ter que refazer meu estoque, ter sempre algum vídeo para poder postar um dia sim, um dia não. Mas eu já estou de volta. Eu vou de inspirar para ela em vez de caçar. Deixa eu ver se alguém lá está de caçar o Alpha, então está de boa. O emblema eu vou de assassino mesmo, eu estava pensando em pegar o emblema de ADC para ter velocidade de ataque. Porque para a build que eu estou fazendo, eu estou sentindo que está com pouca velocidade de ataque. Mas isso vai depender de como vai estar o outro time, porque eu não sei se eu vou fazer a bota de velocidade de ataque ou a de velocidade relâmpago. Então, para o time deles, não adianta muito correr. É um Harley, um Aurad. E o Panda também, ele vai dar lentidão. Então, eu vou focar na velocidade de ataque mesmo, porque fugir não vai adiantar. Mas mesmo assim, não é para eu entrar na treta. A Natalia é um campeão late game, então eu vou ter que focar em farmar. O meu time vai ter que jogar um pouco mais safe. A Lunox, ela é early game. Deixa eu ver. A Kim, ela é early game. O Alpha eu não sei, eu não jogo de Alpha. Mas esses campeões aí, eles têm que pressionar um pouco. Mas só que não procurar treta agora, porque eu vou ter que focar no farm. E depois eu vou ter que explodir a Carrie, o Harley, a Angela, a Sider também, né? E o Aurad, a gente tem que atrapalhar ele um pouco. Deixa eu ver quem aqui está no midi. É o Lunox, né? É, o Aurad temos que atrapalhar ele para ele não estacar. Tá, os dois estavam ali, no mato. Deixa eu ver, acho que eu vou começar com... Tá, já dei um dano aqui, agora eu vou recuar. Não era para trocar assim. Ele vai ter que gastar o teleporte. É, já vai ter que ir base. Desse jeito aqui ele vai morrer. No nível 2 fica melhor para poder ir para cima deles, porque eu vou ter o dash. Então, eu uso a cortina de fumaça, que eles não vão conseguir me dar ataque básico e por um tempo não vão conseguir usar a habilidade. E o dash eu uso para sair. Tá, eu acho que dá para dar um gank ali no midi. Calma aí. Hum, só que ele já vai para a torre. Deixa eu ver, não dá para fazer nada não, né? Quando ele for farmar, eu mato ele. Deixa eu ver se ele já... Se ele não recuou. Talvez ele esteja farmando aqui a jungle. Matei. Já faz uma pressão aqui para... Calma. Fiquei invisível, agora eu vou voltar lá para o top. Tem que fazer uma pressão para o... É, a hora de não crescer. Eu vou começar com a lâmina do desespero. Deixa eu passar aqui nessa... Moita. E depois eu vou fazer um item de velocidade de ataque. Tá, bora farmar. Tá, recua. Não vale a pena trocar. O negócio só é dar aquele dano... Usar a cortina de fumaça e sair. Só que como eu não consegui... Então deixa quieto. Tá, deixa eu ajudar aqui no buff. Falar para reunir. Que o buff na verdade tem que ser para... Lunox. É, mas isso é o que eu vou pegar. Hum, acho que dá para eu dar uma ajuda ali para ela, hein. Hum, deu para matar aqui, hein. Hum, acho que eu morro. É, eu não sei o que que é... Aqui me matou, não sei. É, mas deixou a Angela escapar. Devia ter saído. Porque ela é um suporte que é bem forte. Então não vale a pena... Matar ela assim, não. Vou voltar lá para o meu top. Acabei perdendo o buff. Mas pelo menos eu já farmei um pouquinho. Tá, o time até está segurando bem. Enquanto... Está no início do jogo. Mas o Aurad vai dar trabalho um pouquinho. Porque a ultimate dele me revela, então. Vou sair aqui. Ela gastou ultimate. Recua. Olha o minion que tem aqui. Ele está querendo trocar. Ah não, mas essa aqui é a Lunox. Está aqui. Matou. Peguei assistência. Então está ótimo. Tá, bota eu vou fazer a de velocidade de ataque. Deixa eu já fazer ela logo. Talvez dê para levar a torre. Acho que eu já vou gastar uma Inspirar aqui para levar a torre. Porque eu não vou usar ele muito agora no jogo. Eu vou usar ele mais... Quando eu estiver bem forte... Explodindo o ADC. Aí até lá ele vai voltar. Aí já pressionamos um pouco. Vou poder ajudar ali no mid. Tá, eu não vou ficar segurando lá o top. Porque a torre já caiu e... Quem tem que ficar lá é o... Opa. Ata só recua. Deixa eu avisar lá para o Alpha subir. Que não é para ele estar lá não. O Alpha vai morrer ali no mid. Matei. Recua. Eita, agora deu merda aqui. É... Deu ruim aqui. A Lunox, ela lutou e ficou parada. Nem vi direito se foi isso que aconteceu. Deve ter caído. Fala para recuar que o cara está indo ali para se matar. E agora é o time trolo. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ele vai focar... A Kimmy. Tem que ficar junto. Ah não, mas só que ele não vai até lá não. Ele já usou a ult. Então está de boa ficar aqui. Aqui eu saio de boa. Deu 3 aqui em mim. Dá para a Lunox levar a torre, eu acho. Tá, carry o torre. Lunox morre. Mas levou a torre do mid, então acho que deu bom. Eu peguei a assistência no Harley. É, só que a Lunox também se matou, né? Ele vai usar a ult. Chegou o Aurad. Tá, nosso time pegou a Tartaruga, né? Deixa eu ver se foi nosso time. É, foi a Kimmy. É, a Angela atrapalhou um pouquinho essa jogada da gente. Só que a gente não devia ter ido não. Eu estou bem fraco ainda. A gente já perdeu duas torres porque o Alpha não sabe onde vai. Deixa eu ajudar aqui a Kimmy. Matei. Eu acho que dá para eu pegar a Carry. Só que ela tem que estar sozinha, porque se a Kai estiver perto. Eu morro. Ele salva ela e eu morro. Acho que dá para puxar mais uma aqui. Forçar a torre, já que eles estão querendo lutar. Matamos. Matamos. É, só morri. Mas pelo menos o Alpha morreu também, é. Tá complicado. Levaram a torre. Agora recua. Não. Recua, recua, recua. Apertei para atacar sem querer. É, morreu. Não vale a pena lutar. Se matou à toa. A Lunox não ganha isso daí. Vai morrer todo mundo. Eu não sei onde eles vão, então vou tomar mais cuidado antes de limpar o top. É, estão aqui. Vou lá não. Então eu vou pegar o XP, não vou farmar. Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui. Acho que dá para eu matar aquele Harley. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Vou fazer a Fúria. Para já dar mais dano crítico. Talvez. Ó, eu tenho que andar junto com o time agora. Ah não, o Aurad está morto. Então está mais de boa. É, eu vou fazer a Fúria. E depois o... Espada Caçador de Demandes para ter mais velocidade de ataque. Acho que eu mato ali, hein. É, eu morri para o... É, eu morri para o... Deixa eu morrer logo para o... Ah, morri para o... Aurad. Era para ter deixado... Para morrer para o Akai. Só que acho que essa Kawa aí não é boa não. Ou é. Mas ainda tem alguém lá vivo. O Harley. Ok, agora recua. Harley vai chegar e vai matar ele. Ou ele mata o Harley. Boa. Esse Harley aí jogou mal. Mas só que ele morria. O... O Alpha. Esse Harley usa o Ultimate. Parou lá para pensar. E depois que foi para cima. É... Eu já vou fazer logo... A Espada Caçador de Demônios. Porque ainda acho que eu estou com pouca velocidade de ataque. O Harley só vai ultar ali. Vai pegar esse Lord. Deixa eu ajudar eles. Vou ficar aqui perto. Porque qualquer coisa assim a Kari aparecer. Eu mato ela. Tá, o Aoradi acho que vai em mim, né? Não. Tá de boa. É, só que essa Kawa aí foi meio ruim para o nosso time. Deixa eu pegar logo esse buff. É, morreu. Pelo menos o Lord foi nosso. Então... Todas as lanes vão puxar. E... Por mais que a gente tenha morrido agora... O jogo ainda está bom para a gente. Eu tenho um espiral. Não vou mais focar a Kari. Porque ela está conseguindo sair... Da... Da minha cortina de fumaça. Então... Eu só vou na Kari. Se alguém estiver perto... Eu acho que dá para eu matar o Harley e o... Aoradi. Talvez. O Aoradi. Não sei. Tá, chegou o Harley. Deixa eu ajudar lá no top. Que o Aoradi está lá. Tá, eu vou voltar lá. Calma aí. Só deixa eu ficar invisível. Tá. Agora sai. Usei o ultimate aqui errado. Deixa eu limpar aqui, ó. Vou levar logo essa torre. Para garantir o jogo. Vou levar essa torre aí também. Eu vou lá para o bot. Fazer aqui o buff deles também para tirar a farm. Acho que esse jogo aqui é nosso. O time dele já vai no assento. É melhor recuar. Eu só vou dar a volta aqui. Caso alguém queira pegar por trás. Acho que dá para eu pegar aquela Kari. Deixa eu me curar aqui. Que eu vou perder muita vida. Aoradi. Acho que ele vai vir em mim. Vou voltar logo o base. Antes que ele usei o ultimate. Assim, eu não sou um dos melhores jogadores de Natalya. Porque geralmente quem joga de Natalya fica com o frog melhor. Mas só que esse que é o estilo de jogar com ela. Matei. O negócio é você pegar os caras sempre no pick-off. Chega invisível. Usa a cortina de fumaça para o cara não conseguir. Usar nenhuma habilidade. Nem te dar auto-ataque. Deixa ele me focar mesmo. Vem inspirar e levei o Nexus. Essa é uma boa partida. Finalmente eu ganhei com ela. Porque eu estava jogando umas partidinhas que o time estava trolando. Porque o negócio de jogar com Natalya. É ficar farmando e deixar segurando o jogo. Porque depois você que vai destruir. Pegando os caras sozinhos. Só que quando o time se mata demais. Fica focando no teamfight. Você vai estar fraco ainda no início. Então não vai conseguir fazer nada no jogo. Seu time ainda vai ficar falando de você. Que só está farmando. Andando pelo mapa. Só que você não vai ter dano para explodir. Então você vai entrar. E depois que acabar a cortina de fumaça. O outro time vai te matar provavelmente. Então tem que jogar assim com calma. Com ela. O time me honrou. Deixa eu honrar aqui de volta. E mostrar aqui o gráfico de dano. Eu dei bastante dano na construção. Levei torre. Fiz o certo. Meu dano a herói não foi tão forte assim. Mas só que está de boa. Então. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu estou voltando agora a gravar. Vou ver aqui qual vai ser o próximo herói que eu vou gravar. E espero até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.